América do Sul, show principal, 5, 4, 3, 2, 1, bora, eu acho que nessa aqui da gameplay eu não tirei o meu, calma aí, acho que eu não salvei, aqui, telinha, ah, tava em maiúsculo, eu vou lutar por isso, telinha, ô telinha, não era pra você aparecer ali, telinha, seu spammer, pronto, salva, agora eu vou mandar um teste aqui, aí, ó, agora está corrigido, né, agora que eu quero ver, ah, agora que eu quero ver, o controle chegou ontem, ah, agora vai ganhar só coroa o Adelmo, agora é só coroa, meu amigo, me fala qual que é a experiência de jogar com o controle, se ficou melhor, beleza, está certinho o chat, agora sim, agora sim, então vamos lá, primeira partida, já tem aí o palpite, muito obrigado mais uma vez, a Mari, Tati e a Palominha, em relação à personalizada, chat, é, eu não vou fazer em live, as personalizadas vai ficar pra fora de live, e a gente vai sempre jogar o show principal e na contagem, beleza? Beleza? A personalizada não dá coroa, e a meta é a gente conseguir aí duas mil coroas até o final do ano, então, personalizada a gente marca lá no Discord, quem não está no Discord, segue lá, exclamação Discord, que a gente marca fora de live, pra lá a gente vai deixar o principal, beleza? Bom, agora que começou a gameplay, só gostaria de ter certeza que está tudo certinho aí pra você, a qualidade do som, da imagem, o chat agora ficou melhor ali, o tamanho da fonte, está tudo bem, posso jogar tranquilo? Ah, com certeza, Adelmo, acho que... Vai dar uma bugada aí no começo, mas a pessoa vai acostumar, coloca a sensibilidade, eu não sei como é que era a sensibilidade que você usava no mouse, mas vai lá nas opções e deixa a sensibilidade bem alta, que vai melhorar bastante, principalmente pras finais, tipo anéis frenéticos. É, Marx, muito obrigado pelo follow, Deus te abençoe, tudo na paz, Marx. E aí, Diego, bom dia, beleza, Diego? Ó, o Guigui tá de azul igual a mim, vamos lá, Guigui, já te vi ali, ó. Você tá, possivelmente, com a cor do baseball, não é? É um azul mais clarinho. E aí, Lucas, como é que vai você, beleza? Beleza? Beleza, mano, só vamos jogar. A migração pro controle foi bem difícil, mas melhorou muito a gameplay. Eu também acho, Daniel. Acho que esse jogo aqui, no controle, ele te dá mais controle, né? Literalmente. Literalmente mesmo. Isso, exato, Adel, mas isso aí, coloca a sensibilidade no máximo. E aí, Tural, bom dia, tudo beleza? Ó, a Mari também já está na partida. É o Seven. Bom dia, Seven. Obrigado pelo follow. Deixa a benção e tudo na paz. Lembrando que, agora, com o crossplay, né? A dificuldade do jogo elevou bastante. O pessoal do console aí joga bem tryhard também. Fora a dificuldade, né? Do update. Principalmente a lama fatal. Um mapa que ainda é muito difícil de fazer. Pra quem achava o escalada suja difícil, vai achar o lama fatal impossível. Essa que é a grande verdade. Olha aí, Tobias. GG demais. Qual que é o motivo do tratado? Dos 100 skins? Que é... Às vezes o pessoal vai estar começando a jogar. Tudo bom, Seven. E você, como é que vai? Lama fatal. Aí, ó. Fala dela. O chat. Se prepara. Que esse mapa é o mapa do... Essa que é a música deste mapa. Então, vamos lá. Concentração total. O mapa realmente é bem difícil. Aqui no começo é muito importante você já se livrar dela. Porque ela sobe bem rápido. E o pessoal esbarra bastante também. Aí, aqui tá, ó. Tá vendo? Esse que é o grande problema dela. Além da dificuldade, você precisa tomar cuidado com essas esbarradas, que ela atrapalha bastante. E olha lá a lama chegando, ó. Não vai dar mais pra mim. Não vai dar. Aquela esbarradinha que eu tomei foi o suficiente pra me tirar. E eu tava indo bem até. Tava mó focado. E aí, Dolinho? Bom dia pra você. Bom dia para o Marques também. Hoje é toque. Sempre. Pode jogar sempre que você quiser. Precisa nem pedir, mano. Você é de casa. Ah, mas o macaquinho... Aí, macaquinho. Aí, deu mole. Devia ter ido, né? Tranquilo. Não, não é personalizada. Hoje é toque. Lembre-se que aqui no canal não vai ter personalizada. Personalizada a gente sempre vai fazer fora de live. Coloca isso na sua camisa. Na live do Telinha a gente vai jogar sempre o show principal. Como a gente sempre faz. Ó. A lama pegou o Flip Gamer. O Lucas já passou. Olha o Adelman aí, ó. Como é que vai. Conseguiu passar no Flip do Pinball. E passaram quatro, ó. É daqui pra final. Possivelmente vai ser... Eu chuto o Passing Falso com Gravidade. E se eles jogarem pra todos ganharem, que são três da live, eles já ganham a coroa aqui na primeira. Então o Kraken estava com o macaquinho. Ah, você que estava ali pulando, ô Kraken. Você tentando cortar o caminho? Oh, Seven. Muito grato, viu? Aqui é a comunidade. A gente é, como fala assim, caseiro de família. Então, live family friendly, né? Não vai ter palavrão. Todo mundo sempre será muito bem-vindo. E vamos tratar todos com muito respeito e carinho. Então vamos lá, ó. A Delmo passou. O Guigui passou. E o Lucas, que é o Bold Minibolt, né? Então aqui tem chance dos três ganharem a coroa. Eu não sei se o unicórnio é da live. Mas ele é do PS4. Tem dois do PC. Dois do PS4. Tá facinho de ganhar. Vamos... Ninguém segurar ninguém. Vocês podem até dividir, né? Dois pra cada lado. Eu vou ficar os três da live juntos, né? Que também é uma boa. E aí, é só alegria. Quem que será, hein, Felipe? Tá basicamente equilibrado, né? Disputadíssimo. Meio a meio. E aí, foi o contact. Fala dele. Bora jogar, meu amigo. Bom dia. Você também joga o Tobias no PS4? Bora jogar, ó. Com o Igui. Jogar aqui com a gente. Aos Jujuba Gansos. Ah! Mas aí deu mole, Lucas. Emocionou. Emocionou. Lucas! Obrigado pelo follow. Deus abençoe, Lucas. Tudo na paz. Aí, emocionou. O que sabe, né? Eeeh, Lucas. Bom dia, Gilex. Como é que vai você? Tudo na paz? Ah! Ah! Adelmo! Cuidado! Eeeh, Adelmo. Ah! Caiu no PS4 também. Agora tá X1, hein, chat? Adelmo versus Gigi. Adelmo versus Gigi. EPC versus PlayStation. Ah! Agora que eu quero ver. E aí, Pita Borges. Como é que vai você? Tudo beleza? O Lucas, não. A gente aqui não faz personalizado. A gente vai no América do Sul. Show principal. O personalizado é só fora de live. E aí, ó. Fala dele. Adelmo. Já levou a primeira. Dava pra todo mundo ter ganho. Mas é que tá cedo, né? Primeira partida. Todo mundo é linda com sono. Gigi pro Adelmo. Parabéns, Adelmo. Já fez a boa. Lembrando que a gente caiu na lama fatal. E só passaram quatro, né? Pra final. Então vamos lá, chat. Vou fazer a contagem pra quem quiser jogar comigo. Já estou iniciando. O servidor é a América do Sul. Show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Ficou melhor agora, né? O chat. Olha lá, ó. No cantinho direito. Agora que eu percebi. Realmente não tá aí mais as minhas mensagens. Não floda. E aí, ficou bom. Você, Evan. Obrigado, viu? Pela companhia. Volte sempre que quiser. Um bom sábado aí pra você. Vá, Adelmo. Fica tranquilo. Ainda mais que agora você tá no controle, né? Vai demorar um pouquinho ainda pra você pegar a prática. Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Nossa, afinal vai ser o rei da montanha. Essa eu quero ver, hein? Tucanildo ficou da hora, hein? Ficou com vontade. Ficou da hora. Tucanildo e o pombito maluquito. É assim que se faz. Essa que é a grande verdade, né? Ó, o Mark tá com a gris. Beleza, Marks? Tranquilo, Tobias. Valeuzão, mano. Bom sábado aí pra você. E recarrega esse celular, hein? Que hoje não vai. Que a live tá só começando. Opa. Tchau, tchau, tchau. Será que vai vir o Lama Fatal de novo? Agora que eu quero ver. Bom dia, Dayane. Como é que vai você? Tudo na paz? Daniel, graças a Deus eu estou melhor do que eu mereci você. Como é que vai? Só na tranquilidade? Espera eu. Espera eu. Aê. Só vamos. A Paquita da Xuxa. A Paquita da Xuxa passando ali. Boa. Boa. Boa, Calan. Bora jogar agora com o Crossplay, né? Tá bem melhor pra gente poder jogar junto. Não, tô com o Tatião não. Tô longe disso, mano. Boa, Daniel. Eu tô indo por quase um ano já de Fall Guys, né? Tenho jogado desde o Beta. Eu jogo praticamente todos os dias, né? Então, sempre tento ao menos ganhar cinco por dia, mas quero ganhar mais. Quero tentar pelo menos liberar o Lobinho Dourado. Também jogou o Beta? Tá jogando até hoje também, Daniel? Tá no vício. E aí, Thiago, como é que vai? Beleza? Então, craquentes, eu já tenho quase cem jogos zerados aqui em live. Jogava bastante, né? Só que agora eu dei uma parada. Agora eu tô realmente focado só no Fall Guys. Gostei também demais dessa música nova. Bom, essa aqui não é a variação que tem o Ventilador, então é um pouquinho mais tranquila. Gostei também demais dessa música nova. A variação do final aqui também tá mais de boa. Aquela que tem o Ruconbole é complicada. É isso aqui. É isso aqui. Não é, galera. Tá. Na verdade. E aí, Pipaniti, como é que vai você? Tudo na paz? Bora jogada, né? Aproveitar agora que tá no crossplay, né? Só vamos. Como assim zerar o ranking de coroas? Ou, Tobias. Até onde eu sei? Ah, tá. Ok. O ranking de coroas que você fala é o 50, né? O 50 de ranking, né? Eu, inclusive, eu vi mesmo. Tava jogando ontem, eu vi. Eu vi. Exatamente com esse nick, é do PS4. Ou PS5, não sei. Ai, X. Obrigado pelo follow. Deus abençoe tudo, beleza? Valeu, Daniel. Boa. Mas joga limpo. Pelo menos até onde eu tava jogando, tava bem de boa. Boa, Carlos. Boa. Você que indicou, agradeço demais. Pela moral. Tudo bem, tudo bem. Não foi tão ruim isso. Mas poderia ter sido melhor, né? Tá bom. Classificando já basta. E pior que essa variação com as bananas aqui, ela é bem complicada. Você já tá achando na América do Sul? Ô, pivanite. Qualquer horário agora acha? Agora com o crossplay, mano. Você clica pra jogar, já enche o server rapidão. Então, essa que é a grande verdade. Agora tá fácil demais. É, Beatriz. Obrigado, Beatriz, pelo follow. Deus abençoe tudo na paz, Beatriz. Bom dia, meu nobre Jairo. Tudo na paz? Vamos lá, ó. Anéis frenéticos. Esse mapa aqui, pra quem tiver no controle, que eu acho que o Adelmo tá na sua primeira partida. Primeira partida não. Primeiro dia de controle. Vai ser bom aí pra ele poder pegar a prática, né? Com a movimentação da tela. Essa variação é aquela que tem os buracos maiores. Toma bastante cuidado aqui. A paquita da Xuxa. O Mari tá na partida. O Mari tá na partida. O Priio tá na peda Secau. O Mari tá na partida. O Mari tá na partida. O Mari tá na partida. Agarrem ele! Agarrem ele! Agarrem! Agarrem nada! Agarrem! Agarre! Apagam... Agarre! Hum, agora vai dar bem, olha, muito cuidado com aquela parte ali. A Paquita sou eu, ah, não acredito, ô Tati, você tá jogando com a gente também, boa. Olha aí, a Tati de Paquita jogando, agora que eu quero ver. Chat, vamos pra próxima. E aí, Joãozinho, como é que vai você? Desculpa a demora aí no chat, tava concentrado. E vamos de contagem, hein? Esse ano é contagem regressiva. O servidor América do Sul, o show principal, é 5, 4, 3, 2, 1, bora! Olha só o quanto acha rápido no América do Sul. Logo cedo, hein? Esse crossplay aí ficou maravilhoso. Aê, Ariasley, salvamos, meu amigo! Lapivanich, simbora! O Marques também tá junto. Ó, encheu 60, ou não, né? 3,99! Vai, mais um! Salve, Carlos! Tudo beleza? Vamos lá, Mari! Ai, Mari Luke! Ganha a disputa, leva pra casa. Ai, vamos, Itaú! Vejo, vou, vou, vou ver lá, ô Thiago, pra deixar. E aí, Radi! Como é que vai? Bom dia! Sim, ô Tobias! Exatamente. É assim que é o bom. É essa galera aí que joga muito bem. Ó, o Adelmo tá na partida. Só vamos. A Paquita! Ah! Achei a Tati! Aqui a Tati, ó! Ó lá, a Tati Melo! Ah, agora que eu quero ver! Que demais, mano! Ó a Tati Melo tryhardando já aqui no começo! Ah lá, a Mari também! Bicho, a Mari ligou o modo turbo ali! Tá indo no tryhard! Não! Calma, Jujubas! Espaço aí pra todo mundo! Equipei! Nossa! Eu fiquei todo embol... É... Como é que eu posso dizer? Embolado ali com as outras Jujubas? Não consegui! Mas vai indo, vai indo que eu vou torcendo aqui por vocês! Vai indo aqui pra mim, deu ruim! Mas, por favor, não caçoe em dele! Obrigado! Edu! Edu! Esse mapa, a maior dificuldade é passar das Jujubas e não dos espetinhos! Essa que é a grande verdade! Enquanto isso, o meu parceiro Jujutox pagou aí 30 segundinhos de patrocínio ao Jujutox! Eu já vou passar agora! Tô torcendo aí por vocês que passaram! Então, 30 segundinhos! Vamos lá! Agora eu quero ter lá... Ó! A Mari já tá na tela! A Tati é a sapaquita de cabelo verde! Vou... Daqui a pouquinho eu escuto lá, Thiago! Vamos ver se eu vejo fora da live! Tem mapas que os obstáculos são jogadores, o Tobias! Exatamente! Falou tudo! E aí, Pedro! Salve pra você! Tudo beleza? Olha como é que vai a Mari, ó! GG! Pedro! Obrigado pelo follow nessa venção aí, Pedro! Valeuzão, mano! Passou o comercial do Cristiano Ronaldo? É o do Clear4Man? Ou é o Thiago? O craquentes, o telinha veio do tela azul Eu usava tela azul Aí quando eu mandava os ganks O pessoal me agradecia como telinha Aí eu mudei Mas o tela azul é... Da época que eu vivia formatando o computador Em 1995 eu vivia dando tela azul É uma longa história Do Clever Man Ou das caspas, né? Que ele fica passando a mão assim É... Matheus Obrigado pelo falar, Matheus Deus abençoe, tudo beleza? E aí, Matheus? Ó, tô na tela da Mari já de cara Também acho, Tobias O... O Lama Fatal Ó, o Escalada Suja Tem muita gente que acha difícil, né? Agora o Lama Fatal é impossível Essa que é a grande verdade Vixe, a Mari tá tryhard, hein? Ó, 4... 4x1 pra Mari Já fez o seu quinto ponto Vamos lá, Mari Boa, 6x2 Emocionou Nossa, até eu fiquei perdido Não vi esse não Meio Olha lá Foi esperta Mas o vento foi muito forte Nossa, boa Ainda bem que eu acho que ele não viu Ai Nossa, esse mapa aqui É um dos que dá mais agonia Porque isso é literalmente Depende só de você Do seu reflexo Da sua visão de jogo Mas a Mari tá muito bem, né? Já se garantiu fácil Gostou, Palominha? Desse mapa Ó, agora aqui é uma prorrogação E GG E aí, Matheus? Beleza? Eu acredito que não Porque eu não Eu não jogo personalizada Eu tava Ontem Eu joguei à noite Só Tava no show Não, não era o show principal, não Eu estava nos mapas novos Pra treinar Aquele Junto e misturado Clube do Salto Agora eu quero ver Ficou muito bom, né, Adelma? Ficou muito bom Também curti bastante E aí, Biel? Salve Palominha gostou do mapa Esse mapa O mapa lá do X1 Ele é bem interessante Inclusive eu tive a oportunidade, né? No primeiro dia Que teve o update É De ganhar uma coroa nele Porque sobrou Eu e mais um Do Lama Fatal, né? E aí A gente caiu no X1 Às vezes pode ser alguém Que tava usando a minha skin Ou, Matheus Tem um pessoal que usa Pra fazer homenagem lá Por exemplo O LucasFood Ele tá usando a minha skin Só que ele colocou uma sainha Aleatório Obrigado pelo follow Deus avançoe Beleza Mas o meu nick É Luke Yellow Dude Eu uso ele desde o Do começo Eu nunca troquei Mas geralmente Eu não tô Assim, na verdade Eu nunca joguei personalizada Ainda Eles não podiam fazer um show Só com os mapas Ah Você fala, ô Tobias Que no show Não caí Os mapas Da Da primeira Nossa Aí o Lucas Emocionou de novo, hein Lucas Luke Yellow Dude É um Cara amarelo Sortudo Com sorte Alguma coisa Nesse sentido Olha lá A Tatmelo Passou A O Adelmo Passou Quem mais? O Pivanit Eu não lembro Qual que é a sua skin O Pivanit Me fala aí Passou em falso Será que vai ser Com gravidade Ou não? Jogador de Baseball Beleza Vai sempre usar Essa ou o Pivanit Agora que eu quero ver O Ariasley é o Ah, o Aqui, ó Tá na sua tela O Ariasley Só brilha, então Como eu já caio na sua Eu vou deixar na sua É, quero subir as coroas O Matheus A personalizada Dificilmente eu vou jogar Aqui em live As chances No momento é zero Pra ser bem sincero Eu não vou Iludir não Não vai ter como empatar Né? Porque tem Nove Jujubas Nessa final O pessoal já Fez um buraco Enorme Ali E só lamo Nossa, Angélex Aí sim Aí qual que foi a final? Geralmente dá essa, né? Com gravidade Geralmente Nem sempre Ia ser da hora, né? Tobias Apesar que Pra quem já jogou Desde o beta, né? Jogar só os mapas da primeira Não vai curtir muito, não Que a gente já jogou Muito, mano Acho que tem que dar uma Seria legal Se tivesse essa opção, né? Aquele show personalizado Aí, beleza Pra quem tá conhecendo O jogo agora Quiser curtir lá A primeira temporada Seria da hora Sou um carinha cinza Com raios brancos Um carinha cinza Com raios brancos Vou dar uma olhada aqui, Thiago Vou tentar te achar Mas acho que você não passou não Ai, agora Nossa, o gelo fino, né, Matheus? Top demais, mano O gelo fino ficou bom Até o passinho falso Teve gente que não curtiu muito, não Com essa gravidade Eu, pra falar a verdade Eu achei bacana, mano Eu achei que trouxe uma mecânica nova Ficou bem disputado Não é fácil ganhar É bem interessante Aqui, principalmente, ó Aqui é a parte mais legal Dele A Tati caiu Foi a primeira Tadinha Olha lá, ó Olha lá Será que eu tô na tela Do vencedor? Ah, eu tô na tela Do vencedor Aí, ó Fala dele Ariasley Boa, Ariasley Digi pra você Olha lá, ó Já telei o ganhador, mano Desde o começo Jogou muito Boa Gigi demais, né? Jogou muito Chat, bora lá Vamos de contagem Se prepara aí Que eu estou iniciando a contagem regressiva Servidor América do Sul E o show principal Cinco Quatro Três Dois Um Bora Foi seu amigo Kraken Esse GG Demais Com a gravidade Ou sem a gravidade Ô, Thiago GG em Peralba Bom demais, mano E os palpites Começaram, chat Agora Eu quero ver Eu não acredito Que a Tati tá jogando aqui Com a gente, mano Que alegria Olha aí, Tati Finalmente um crossplay Pra gente poder se divertir junto A Mari tá pedindo aí Pra O salto, hein Lama fatal Agora que eu quero ver E aí, Leo Bom dia Beleza Gangorra Aí, ó O mapa da primeira temporada Pra quem tá com saudade Ah, mas você já ganhou uma, Mari Leslie Fica tranquilo Já brilhou Na próxima você vai conseguir Nossa, olha o Gustavão aí Se não me dá Sem, Gustavão Como é que vai você Tudo na paz Que graças a Deus Tudo certinho, Leo Curtindo esse sabadão Com esse jogo Maravilhoso, né Essa aqui é a grande verdade Ah, agora eu acho que eu sei Quem que é o Thiago É o Atrox Cinza, né O Thiago Agora ficou mais claro Ai, força Ó, o Thiago Tá na disparada ali Boa Boa Graças a Aos três anos Quase quatro anos Aqui de trabalho Na Twitch, né Eu peguei no finalzinho do ano Sempre aí Dedicando Fazendo bastante live Jogando com a comunidade Então foi graças aí Ao apoio da comunidade E muito trabalho Não foi fácil Foram anos aí Batalhando Ah, e te sabotou, né O Tati Ai, sabotou E chegando em primeiro, né Thiago Não, vai falar aí O crossplay O crossplay É a coisa mais linda Que esse jogo já fez E aí, Kawan Bom dia Beleza Oi, Jogetox Tem que pegar o time, mano Todo mundo consegue cair junto Às vezes não cai na mesma partida Porque acaba enchendo rápido, né Mas na maioria das vezes Dá pra cair muito fácil A Mari aqui tá em todas já Eu trabalhei imobiliária, ô Kraquentes A stream, infelizmente, ainda não é minha profissão Tenho muito ainda Pra fazer Ô Perinha Bom dia, mano Tomou café agora, mano? Você que é o mais belo dessa Twitch Perinha, adoro você, meu amigo Não, Thiago Quando for assim, mano Só pega a sua primeira classificação Importante Vai que sai leaderboard E ali vai falar Quem foi o pessoal que mais ganhou em primeiro lugar Não espera, não Tá em primeiro Vai embora Eu também faço isso Deixa pra esperar quando for A hora certa Fica tranquilo Ah, tá cedo, Arias Mas volta aí Quando você quiser jogar Amanhã eu vou estar de volta, viu? Sempre, final de semana Eu faço das 10 às 2 Aparece aí Não, meu Tobias É uma brincadeira Que é tranquilo E aí, Chico Bom dia Beleza, mano? Confere O K1 Se está na América do Sul O servidor Se está ativo O crossplay E se o show É o principal Pra falar a verdade Eu não sei nem Por que eu tento acertar a porta Essa porta foi desmontando ali Essa foi legal, mano Vixe Passou 30 de 29 Essa aqui é a grande verdade Passou um ali na misericórdia da misericórdia Olha Ô, Mura Eu acho que às vezes Compensa você comprar Ah, mano Pior que corretor Ele com certeza vai ganhar uma Por exemplo O dono Um exemplo Ele vai pedir 100 mil Ele quer 100 mil No apartamento Um exemplo E aí o corretor Ele vai tentar vender Pelo mais que ele conseguir Porque tudo que ele conseguir A ser mais 100 mil É dele, entendeu? Então às vezes é bom Às vezes você comprar Talvez no particular Geralmente é melhor Mas que seja tudo bem feito Cartório Tudo certinho Ou de alguma Grande empresa Não sei RMV Essas coisas Entendeu? Agora se for Corretor aí Pode ter certeza Que se vale 100 mil Ele vai te pedir 120 110 Não sei Mas aí Vai de você mesmo Eu recomendaria Não comprar dessa forma Por mais que eu trabalhe Nessa área É... Alicia Muito obrigado Pelo seu follow Desabençoe você Tudo na paz Desculpa Demora Viu? Esse mapa aqui Ele... É o mapa Mais difícil Já feito aqui Em Fall Guys Essa que é a grande verdade Mas ele é muito legal De se jogar Muito bom Mas é um mapa Bem difícil Não Eu acho que ele ia me jogar Lá pra baixo Parece que o Laser Ele espera Você se movimentar Pra ele subir Olha lá Aí se você ficar parado Ele não Não age Vixe Deu um carreirão Da hora Né? Até as 14 Hoje De toques Se a casa For do tamanho De uma caixa De sapato E o Telinha Falar que é uma casa Com... É O Anark Bom dia Meu amigo Tudo beleza Anark Saudade de você Mano Valeu aí Pela companhia No Canadá Não Matheus Eu moro no interior De São Paulo Mano Interior de São Paulo Moro no Brasil Mano Sou normal Nada demais Trabalho imobiliário Aqui E aí Chapolin Bom dia Tudo beleza Chapolin Boa Thiago Ganhou É a disputa Que da hora Deu tudo certo Lá Com o lançamento Oi Camila Como é que vai você Tudo na paz Ó Vamos lá Bom dia O Melen Tudo beleza Então passou O Pivanite Quem mais que passou O chat Que tá aí com a gente O Pivanite O Pivanite é o O boxeador Né O lutador Lá Pivanite Ah Agora eu quero ver Tem um ventilador Ó O Lucas Também passou É o Lucas Ou é o Guigui Ou é o Na verdade Não é o Lucas Não Assim sai É o Iago O Playstation O au Bam 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 Babadudum Ban Babadudum Bam Bam Hum, se ficasse ali ia ser bom demais, hein? Essa que é a grande verdade. Vamos lá, hein? Cinco minutinhos aí, vamos ver se a gente vai dar conta. Olha como vem o Jejetox. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. É, a sabotagem vai e volta. Ixi! Meu Deus, tão de nurse. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Ah, errei o time. Não acredito. Foi o Iago que levou essa. GG aí pra ele. No, errei o time. Mas que barbaridade. É legal quando fica aquele ping, né? O cara vai pra trás e volta, tipo, num elástico. É sensacional. Chat, vamos lá. Iniciando a contagem regressiva. O servidor América do Sul, show o principal. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora! Ô, Nicolas, fica tranquilo, Nicolas. Essas coisas acontecem. Tem que agora procurar as autoridades pra ir tá resolvendo. Imagino que não deve ser fácil, mas fica tranquilo. E aí, Gingrabby, como é que vai você? Tudo beleza? Vixe, vete, que zoado, hein? Faz parte, acontece, né? Não é fácil lançar um foguete. Imagino eu. Bora lá, hein? Tô vendo aqui o Lucas caiu, o Gigi tá na mesma. Kauan também, Thiago. Agora só vamos. Então, Gingrabby no três, um, dois, geralmente. O Flavinho aí também, o Mellin. Vixe, portas malucas já no primeiro mapa. Agora que eu quero ver. Perinha já foi sabotado, né, Perinha? Bom dia, Alina. Como é que vai você? Tudo na paz? Só vamos, Gigi. Tô aqui, só vamos. Pão, 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 pão! Bom dia. Tem. 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 Nossa, isso aqui foi basicamente só ir reto. Ah, mas eu acho, Tobias, acho que em qualquer horário tem que entrar hard, principalmente agora com o crossplay, né, o pessoal do Playstation, o pessoal joga muito, viu? Inclusive tem lobinho dourado no PS4, tem uma galera aí, tryhard. Aê, calma, aí ó, pegou o time, é GG, mano, não tem muito segredo não. Não, não tem muito segredo. Não, não tem muito segredo. Né, o Chico, eu também achei grande e jogadores muito bons também, né? Tava jogando ontem aquela, pra ver os mapas novos, as variações. Era basicamente 80% da sala cheia da galera do console. E, tipo, eles estavam sempre chegando na final, sempre ganhando. O pessoal tá ali jogando tryhard mesmo. E aí, Nicole, como é que vai você, beleza? Só vamos, hein? Sim, Anark. A família tá crescendo aqui no jogo. E aí, Anark? Que agora aí, ó, com o crossplay, acho que não é muito essa praia ou falgais, né? Mas tá bem legal, mano. Tá bem legal mesmo o jogo. Poder jogar com o pessoal do console, ó. Agora fica com o controle, né? E tem muito jogador do console mesmo. Sabe uma coisa que é legal a gente ficar observando? Lembra que nesse mapa, na maioria das vezes que a gente joga, ele sempre não completava, né? No sentido de passar. Acabava por tempo. E olha só a diferença, ó. E já terminou. E já terminou. Agora você pode denunciar já os jogadores, mas tem que ser só hacker. Jogadores hackers. É a única que eles vão aceitar. Por enquanto. Olha o Kevin Corsena aí na área também. Eu também, o Daniel Barreto. Eu também. Eu achei que o PC era a Tryhard. Agora que a galera do PS4 tá junto aí, ó. Vixi. Ah. Denuncia não, Anark. Esse mapa é bem legal também, né? Vixi. Vai passar bastante até. Vai ser uma confusão esse mapa. Vai passar bastante até. Opa, olha aí o patrocínio chegando. O Nick. Muito obrigado, viu, Nick. Vou pagá-lo agora. Quando termine esse mapa. Curte esse mapa, Thiago. Esse mapa é bem legal também, né? Ele dá muita emoção, pra falar a verdade. Ah, o Kauan tá ali? Tá na partida, Kauan? Kauan aqui deu uma leve modificada na skin. Mas como ele sempre joga com o cavalinho, eu acho que é ele. Com certeza. É, o Kauan mesmo. Suspeitei desde o princípio. Bicho, olha aí. Os mapas estão acabando mais rápido também. Pera, 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 pera. Sério, Perinha? Ah, por enquanto, Perinha, por enquanto, as que eu tô jogando tá super de boa, mano, super mesmo. E olha que eu joguei bastante ontem à noite. E o lobby era basicamente 80% console. Tava super de boa mesmo. Vai, Mari, pega esse. Mére-ré-ré-ré-ré-ré-ré de Derek O que é isso? E aí? Boa! Foi rápido? Não! Muito longe! Nossa, ainda bem que eu voltei. Fiz a sua nova versão, Calaboa! Será que vai ser final ou a gente ainda vai pegar um na ponta dos pés? Agora que eu quero ver. Hum, assaltos espetaculares. Chuto eu que pode vir com o ventilador, hein, por T11. Não? Ok, só vamos. Ah, mas essa é muito fácil mesmo. Essa é mais difícil. É fácil, hein, Gilex? Não é nada. Vamos lá, o Cauã vai tentar a sorte aqui comigo. Imaginando que... Aqui pode ficar só um. Boa, Cauã. Pelo menos uma aqui a gente se garante. Eu acho que vai ficar um... Olha lá, ficou um a um. Vamos lá. Ó, sobrou a Mari, o Kawan e o Iago do PS. Beleza, Tobias. Quando você quiser, estaremos aqui. Pra gente jogar junto. Ih, deu ruim pra Mari também. Ok. Kawan, Iago. Tô jogando o show principal, o Anto. Anto de Antônio. É, Gustavo Dias. Obrigado pelo follow. Que Deus te abençoe. Tudo na paz. Ah, se isso me fala, o Eumelen, qual que é a sua skin quando eu chegar na final e eu morrer, igual aconteceu, aí eu telo. Ó, sobrou o Iago do PS4. PlayStation, vamos falar PlayStation, que a gente não sabe se é PlayStation 4 ou PlayStation 5. E o Kawan. É batalha de plataformas, hein? Agora eu quero ver. É, Gonçalo Moreira. Muito obrigado pelo follow. Deus abençoe. Tudo beleza, Gonçalo? Então, Operalba, na live eu não pretendo fazer. Ah, personalizada é só off-live. Aí por enquanto a gente vai jogar... Aqui na live sempre... Na maioria das vezes sempre o show principal, igual a gente tá acostumado a fazer mesmo. Personalizada? Não. Bota das coroas, né? A gente tá tentando aí chegar na... Na duas mil. Até esse ano e só vamos. É, aqui também, Mari. Aqui pra mim, na outra que eu fiz, o pessoal ficou teleportando também. Ô, Perinha. Boa, mano. Cafézinho sempre é bom, né? De manhã. Cafézinho é só alegria. América do Sul. Ô, Anto. Antônio. É o show principal. Tá com o cara, né, Tobias? Os dois tão jogando muito bem, ó. O Kawan e o Iago não vão dar... Moleza. Eu acredito que os dois vão ganhar, sim. É engraçado ver a tela de espectador, né? É engraçado. A câmera fica mó bugada. Não, nunca. Nunca ziquei. Perinha, jamais. Nunca vi você perder aqui com a gente, Perinha. É, lá na engrenagem. O caminho. Aí, ó. GG pros dois, mano. Para o Iago e para o Kawan. GG duplo, chat. Boa. Vou te mostrar aqui. Onde muda o servidor, ó. Você vai vir aqui nessa engrenagem, ó. Vem em cima. Do lado do carrinho de compra. Vem em opções. E coloca a América do Sul. Que eu já vou fazer a contagem agora. Bora. Bora. Sendo contagem regressiva. Servidor América do Sul. Show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Cortando dois, Onik. Geralmente no três. Depende muito do delay que você tá. Aí no dois, no três. A maioria das vezes dá certo. Quando eu vou jogar com algum amigo que faz live também, eu aperto no dois, aperto no três. Ó, o Gigi falou que aperta no um. O Gigi tá no Playstation. Ah, o time basicamente é a mesma coisa, né? Pra PC e console. Ó, o Thiago apertando dois. Perinha caiu junto. Só vamos, Perinha. E aí. E aí. Ah, e sabotou, né? Digitox. Ah, e aqui tá, meu amigo. Sempre na sabotagem Essa que é a grande verdade Sabotou aí, Thiago? Péssimo Tranquilo que já vai cair junto Sua banana de pijama prepara um ômega 3 Vai me ajudando, hein, Perinha Isso aqui sempre vai mudando as skins aí Olha só, a galera do PS4 aqui unida A Tati aqui, ó A Tati tá de paquita Claro que a gente ia na pior porta, né? Sempre assim Olha só, milagres acontecem Ah Suspeitei desde o princípio Eu vi isso, hein, Guigui? Tô de olho no senhor, hein? Guizinho Seu obrigado pelo follow Deus abençoe, tudo beleza? Pode não, Guigui Você que joga aqui com a gente? Deixa ele ganhar Não, aí Aí é mau exemplo, né, Guigui? Aí não pode Hum, ó Se prepara, chat Já vou até colocar aqui a música tema Agora que eu quero ver Fala desse mapa Lama fatal Ai, meu Deus do céu Esse mapa Só na misericórdia E aí Uhul Ítalo Obrigado pelo follow, Ítalo Deus abençoe, tudo beleza? Que isso, Tati? Tá ardendo nesse mapa? Tô de olho na senhorita, hein? Fala dela! Não! Nossa, aí foi na misericórdia. Só vamos! Ah, agora que eu quero ver. GG. Bom dia, Mãe Nica! Como é que vai você? Tudo beleza? E aí, Silva! Tudo na paz? Ó, tentar ganhar cinco hoje. Esse é o objetivo. Foi na sorte, Brito. Na sorte, mano. Esse mapa é muito difícil, tô maluco. Olha a Tati Mello. Olha a skin. Que da hora da Tati, hein? Mas que incrível. A Tati que tá jogando com o seu Playstation, junto com a gente. E vamos pra final juntos, hein? Ó! Vamos só ver qual que é a final. Dependendo da final, a gente ganha coroa todo mundo, hein? Quem viu o cometa passando ali? Essa aqui, ô... Ô, Mãe Nica! É a nova escalada suja. Lama fatal. Mais difícil que tudo. Ó! Tamo em três da live. Se for passo em falso, com a gravidade... Ah, não é. A gente podia tentar ganhar todo mundo junto. Mas, de qualquer forma, a gente vai conseguir. Eu espero. Agora tem crossplay, ô, Carlinho. Inclusive, a gente tá jogando aqui, ó. Tá, que a gente tá no Playstation dela. A gente no PC. O Gui Gui também tá no... Olha lá, ó. Tem três do console e um do PC. Agora eu tenho que representar o PC, hein? Ainda mais com o ventilador. Vamos lá, hein? 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 Nossa! Estão teleportando. Boa! Sobrou duas plataformas, hein? Tentar cada um ficar no seu espacinho É sucesso Deixa eu dar mais um pulo, boa Deixa eu dar mais um pulo E cada um vai mais um pulo Ah, meu Deus Vou aproveitar E ir no banheiro rapidinho Enquanto a Tati vai ganhar Vou deixar a câmera um pouquinho melhor Tati e Guigui Tati e Guigui GZ foi a Guigui que levou Ah, Tati Queria que a Tati também tivesse Empatado aí, ganhado junto Mas GG Aí para o Guigui Cadê aqui, ó GG Boa Aí é que tá, né, Adelmo? Jogando por... Telecinese Bora Vamos lá, chat Mais uma Mais umas, né? Mais várias Vamos de contagem Iniciando a contagem regressiva O servidor América do Sul O show principal Cinco Quatro Três Dois Um Bora Agora que eu quero ver É difícil, né, Tati? Eu também Eu me emociono Com esse ventilador É muito fácil Para errar o time Essa que é a grande verdade Ó, passinho falso É uma boa Eu recebi dois follows E eu não agradeci, né? Onde que eu estava Com a minha cabeça? O futuro Esgordo E o Silva Obrigado pelo follow Deus abençoe Vocês dois Valeuzão Valeuzão Boa, Gigi Só vamos Ó, o Gigi nasceu do meu lado Só vamos, Gigi Bom, bom, bom Ops Tudo piquei Vixi Ah, o Lima está na partida? Ah, o Lima está na live? E aí, Atrox? Como é que vai Atrox? Tudo beleza? Bora jogar Atrox Que hoje é sábado, hein? A gente não tem aula Boa, Gigi Boa, Gigi Boa, Gigi Bora lá, hein, Priscila Gostei da sua torcida Agora é vitória Boa, Gigi Agarrem ele! Agarrem! 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 Tadinho, mano, daquele ali! Você viu, hein, Brito? Rapaz! E aí, abóbora? Quanto tempo mesmo, por onde andas? Será que esse aqui vai ter aquela variação de gravidade na parte do meio? Agora que eu quero ver! E aí, Guga! Como é que vai você? Todo na paz? É esse mesmo, mano! Esse aqui, eu tenho feito uma estratégia um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho mais safe. Já era uma coisa que a gente já fazia muito antes, né? Aqui, ó. Não compensa muito ficar pegando esse da gravidade, não. Acho que todo mundo tá fazendo essa estratégia agora, né? E, realmente, ela evita de você sofrer bastante nesse mapa. Ô, Pelinho! Como é que vai você? Tudo beleza? Faz tempo, Torzinho! Tudo na paz, mano? O从. Impei 4 Viola, vem lá. Te dá comida? Parentaliam. Tão fotos. Olha o seguinte. Água! Está 320 do sarà. néby province, né sample? Você vai trocar com vocês? Te agradece! Lira de NPC, cara! mano. O tempo que você perde ali tentando pegar, vale mais apenas cortar o caminho ali pela esquerda mesmo. É, o pessoal do console, eles colocam o nick lá do próprio console, o ADNL. Só o do PC ainda que infelizmente ainda tem que gerar o nick. Olha, atuarzinho, eu amei, mano. Eu amei demais esse novo update. É isso aí, abóbora. Vamos aproveitar que esse update tá sensacional. Beleza, Nick. Só vamos. Utilização 4.5 e mapas novos, abóbora. Exclamação, update aí no chat. E aí O que é isso? Coitada do time azul, era para mim estar lá, possivelmente. E aí Paulinho, beleza? Exatamente, nossa querida Palominha aí na área. Cadê meu Deus? Exatamente. Exatamente. Vamos ver esse aqui, hein? É, agora que eu quero ver, Paulinho. Vamos lá, hein? Aqui é sem gravidade e o bicho vai pegar. Ops! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, chat. Eu acho que eu ia pegar uma ilha muito boa pra mim ficar. Vamos lá. Vamos lá, amigos. Vamos lá. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Pedro, beleza? Bom dia. Valeu, Angelex. O Atrox, ele é o... O Nescau? O... O riquezinho. O vermelhinho ali, ó. Com raio, amarelo. Atrapalha um pouco a visão, né, Delmo? Mas é boa, é legal. É um efeitinho da hora. Mas atrapalha um pouco. E aí, Lipe? Bom dia, beleza? Vixe, tá cheio de jujuba esse mapa, hein? Agora que eu quero ver. Sobrevivência na neve. Tipo, ficou mais gelado, né, o mapa. Antes, sem a neve, tava faltando alguma coisa, ó. Desse jeito aqui, bem de leve, ficou bacana. Ficou bem bacana. Eu vou voltar pra cá. Oi, 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 oi. Misericordia, hein? Oi, 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 oi. Ô, Luizinho. O seu nick aqui, você é do Playstation, não é? É do seu nick mesmo? Fala no bloco da salvação. Ah, boa. É Luizinho mesmo, não é? O que é esse ovinho aqui? Eu sou o Tobias, o Tobias é da Live, eu adoro esse monte de deboche. Tchau, tchau. Eu acho que o ovinho ali é o Rick, né? Ou não? Beleza, Torzinho. Não, não tá não, Matheus. Pode ficar tranquilo. A única coisa que tá dando ban no jogo é hacker. Esses bugs assim, não. Eles já falaram oficialmente. O Nerval? O que é o Nerval? O Nerval é o nick ou é o boneco? Não sei. 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 rápido, tá muito rápido, Shwite, ó, tamo indo quase finalmente já, agora que eu quero ver, vamos lá telinha, vixi, eu não sei onde que tá pior, ou menos pior, ai não, não deu, olha aí ó, ganhou telinha de olho azul, o Jajá, Jajá, Jajá te mato, GG pra ele, Jajá te mato, Nick D, bom demais, mano, é, é Leg ou Yag, muito obrigado pelo follow, meus alvenções aí tudo, beleza, bora lá, chat de contagem, iniciando a contagem agressiva, o servidor América do Sul, o show principal, 5, 4, 3, 2, 1, bora, é Leg, muito obrigado pelo follow, meus alvenções, Leg, ah, é o unicórnio do Mar Rosa, entendi, Rick, por Narval, eu jamais ia conseguir identificar, mano, valeu, é, Mr. Truliveira, ou Mr. Terry Oliveira, muito obrigado pelo follow, meus alvenções aí tudo, beleza, tomara, Thorzinho, vamos lá, eita, não vi se foi PC ou PS4, quem ganhou, foi Playstation ou Mari, foi o Jajá, Jajá te mato, beleza, Tobias, entendi, só vamos jogar, só vamos, e aí Flavinho, bora lá, só vamos também, Oba, corrida nas nuvens, esse mapa é bom, tem, Fernandinha, pode pegar qualquer uma lá, é, me fala qual que é, tem uma que é mais caro, é uma de 20 reais, aí se for a de 20 reais, aí tem que ser duas de 10, acho que é só uma que é 20 reais, agora se for a de 10, pode ficar à vontade lá também, aí se for a de 20, é só pegar duas lá, pode pegar qualquer uma lá e me fala qual que é, eu olho na lojinha, todas vai estar disponível, acho que às vezes alguém resgatou e eu não voltei para a loja, é nós, Esmari, só vamos! Vamos! Nossa, que vai dar certinho, ó. Ah, é duro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver nesse... Vou ver se dá tempo de fazer hoje. Eu vou colocar um gift card lá do PS. Aí, quando resgatar, eu vou ver como é que compra. E aí eu mando o vale-presente. Aí depois ele pode escolher aquele que ele quiser lá. Beleza? Aí por enquanto então não faz isso não, porque as que eu tenho lá realmente é só da Steam. Aí eu realmente tenho que criar pelo menos um gift card pra console, né? E aí eu coloco lá e eu te aviso. Mas vai juntando. Vai juntando. Aí eu já coloco lá. O que você acha, Torzinho? Tomara. É um mapa bom. Mapa bom. Olha aí quem que ela é, o Mari. A skin dela. É nóis, Fernandinha. Eu só vou ver se eu consigo fazer ainda hoje. Se eu não conseguir, durante a semana eu faço. Pra próxima. Eu vou ter que calcular mais ou menos o valor lá. Tem que colocar. Parece que geralmente quando é 10 reais, igual é as do PC. Não lembro se tá 2000, refresco, 3000, não sei. Mas eu vou organizar isso aí pra... E agora tá com bastante sol do console, né? Tem que deixar a ladinha também preparada pra isso. Ovinho na cabeça e embaixo galinha dourada. Valeu, Mari. Fica com a vontade, ô bigodão. O mapa é complicado também. Agora eu quero ver. Nossa, é muito legal, né? Esse efeito da neve passando na câmera. Muito legal. Pish. Ela faz bastante live, né? Eu sempre quis gankar ela. Mas nunca acho ela online quando eu termino. Eu acho ela bem dedicada. Sempre tento conhecer o trabalho do pessoal que joga Fall Guys. Às vezes nunca dá tempo. A Tati ali na frente. Não, eu nem pulei, mano. Eu sabia que ele ia me agarrar ali. Mas eu nem pulei. Mas acabou dando certo ainda. Bora, Tati. A Tati lá, mod boa. A Tati lá, mod boa. Scarry. Pera, cadê, cadê, cadê? Mas, por favor, não cachoem dele. Tô cego. Não consegui ver ainda. Não vi ainda, o Rick. É, nunca sonho dele. Exatamente, Luizinho. Se perder aí, segura aí. Beijãozinho. Ah, e essa voltagem é demais, né? Aí é que tá. Essas frutas me camperando. Ui! Nossa, velocidade, velho. Que elas vêm aqui agora. Mó camper. Não. Que que foi isso, rapaz? Eu falo, eu tenho imã pra essas frutas. Elas não deixam em paz, não. Não me deixa. Ó, a Tati passou. O Guigui. A Delmo. Bora lá, eu vou torcer por vocês, hein? Me apresenta. Eu esqueci de fazer a estratégia, Torzinho. Eu devia ter ido pra um lado, e a hora que eu fosse cair, eu mudo a direção. Porque as frutas... Eu dou um azar demais com essas frutas, mano. Cadê, ó? Vamos ver a Paquita da Tati Melo. Essa skin é demais, né, mano? A Tati tá emocionada já, ó. Ó o Luizinho. Luizinho já pegou um dourado, mano. Fala do Luizinho. Luizinho não quis nem saber de brincadeira. Já vou me garantir. É isso que ele falou. A Tati tá jogando com segurança. Eu faria a mesma estratégia dela. Eu iria pra aquele ali também. Jogaria da mesma forma. Ó. Nossa! Aí caiu do céu, hein, Tati? Aí caiu do céu. Ó, eu vi o Adelmo. Aqui ainda. Mais dois, hein, Adelmo. Ali, ali, ali. Ai. Meu Deus. Vai. É... Bom. Ah, não deu. Coitado. Tchau. É complicado, mano. Esse mapa é complicado. Então tá a Tati. O Luizinho. O Guigui. E eu acho... Que o Rick tá ali, ó. É o Mini Pirate. Agora eu vi quem que ele é. É difícil. Ainda mais quando... Os aros, né, Adelmo? Não cai perto de você. E quando você vir, alguém já vai lá e pega. Essa que é a grande verdade. Ah lá, a Mari também foi sabotada. Eu não consegui chegar nem na metade do mapa lá, Mari. Eu consegui acertar o Big Hitos bem, aí eu fui acertado com uma laranja e caí fora do mapa. Aí depois eu tomei o Big Hitos, bati numa fruta e caí de novo. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Muita sabotagem. A skin do Atatimelo é da hora demais, né? A Paquita. Olha lá, ó. Agora que eu quero ver. Afinal, aqui vai ser bem interessante, hein? Tem o Guigui, tem o Rick. Tem a Atatimelo. Tobias. Eu acho que o Tobias é da live também, né, Tobias? Claro que você não vai me responder agora, né? Mas eu acredito que é. Só ir farmando um refresco, Adam. Resgatar lá na lojinha. Bicho, o Tobias conseguiu digitar ainda jogando, mano. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. O Hot Dog não é da DLC, certeza? O Adelmo. Ele não é o Fast Food? Ou ele é do Pass da primeira temporada? O Fast Food é o refri, né? O milkshake. O hambúrguer. E não era o Hot Dog? Ah, é do Passinho. Aí já era. E aí, sabotou. Ô, Vini. No caso, pela Steam ou um Gift Card, no caso, né? Não vendi no jogo. No jogo, não. Ai, 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 ai. Como é que tá aqui, ó? O console tá dominando, hein? Nossa, eu acho que só tem um no PC. Só o Rick. Só tem o Rick do PC, chat? Meu Deus, que bomba. Olha lá, ó. Quero ver se ele vai conseguir aí vencer a galera do console. Pode, Torzinho. Deve. Vamos lá, hein? Eu não vou falar quem eu estou telando pra não zicar. Mas... Tô torcendo, hein? Tá uma disputa bem interessante. Lembrando que só tem um representante do PC. E dois do console. Tá bem rápido o mapa. Essa aqui é a grande verdade. Olha o banner da Jojo Balá, ó. Agora é X1, chat. Ai, quase. Coitado. Ficou muito curto. E o Gui, Gui, sortudo, né? Igual o banner dele tá escrito ali bem embaixo do controle. Levou. Eu acho que é a terceira ou a segunda, Gui. GG. GG, chat. Para o Gui, Gui. Segunda. Boa. Tá jogando bem, Gui. Gui. Vamos jogar mais? Iniciando com o Taz de Regressiva. Servidor América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1, bora. Gui, Gui. Tava te telando. Pior que tava, Henrique. É lógico, né? Mas tá no PC representando lá, né? Vixe, perdi até as contas, ô Silva. Mas eu acho que foram zero. Só derrota, meu amigo. Alô, Bucky. Como é que vai você? Tudo beleza? É que eu tô jogando... Não seja palhaço. Ah, eu tô jogando com o monitor desligado, né, chat? Sim, faz de conta. Liguei ele agora aqui. Valeu, Gangreby. Bom sábado aí pra você, mano. Agora eu liguei o monitor. Ah, agora que eu quero ver. Tá rápido, né? A animação ali desse mapa. E pararam nisso? Tipo, foi... Um rapidão. Essa que é a grande verdade. Não, a galera do console domina esse jogo. Não, a galera do console domina esse jogo. Olha o lobinho dourado do console. Palominha, vai lá. Obrigado, viu, pela sua companhia. Um bom sábado pra você. Valeu pela força. E seja muito bem-vindo aí à moderação da live. Uma honra, viu, ter você. Obrigado mesmo pela ajuda. E aí, Gabriel Crawler. Salve. Beleza. E aí, Nivelec? Eu também não sei, mano. Então vai um bom dia e uma boa tarde pra você. Lobo dourado só tem no console? Não, não. Calma. É que assim, ó. Como a gente, pelo menos a nossa comunidade, jogava só entre o PC, a gente já conhecia só o uso do PC. E não conhecia o uso do console. Agora a gente tá conhecendo os novos lobinhos dourados, né? Console também. Ah, cê do ladinho da Mari. Só vamos, Mari. Mari joga e modera. Essa que é a Mari. Eu fiquei aqui, hein, Mari. Ah, essa doeu. Esquece, chat. Usar isso aqui é muito troll. Eu não sei nem por que que eu tento. É que eu não resisto, big hitos. É muito legal, mano, usar o big hitos. Eu não aguento. A Mari aí, ó. Bora passar aqui os meninos aqui. Ó, não é a mesma coisa que só ficar no PC, não. Não, o Nivelec. Acho que nenhum de console ainda. Mas foi legal, né, Torzinho? Valeu aí o entretenimento. E aí, Samuzinho? Tudo beleza? Vou tentar só dar o dash? Vou tentar, então, Chico. Ao invés de pular, dá um dash. Tipo, ir... Mas ir contra ele ou ir no fluxo dele? Ah, agora que eu quero ver. Ô, CJ, fica tranquilo. Se for, eu tenho certeza que você vai ser forte o suficiente pra vencer. Pode ficar na paz, tá? E se não for, vai vencer também de qualquer forma. Olha aí, Santiago. Obrigado pelo patrocínio. Já passando aqui o mapa, eu já passo ele, hein? É, o Tati. É que eu tô dando um gelo, por enquanto, pra não incentivar muito. Você entende o que eu tô falando, mas logo, logo a gente manda. Teria sido o melhor ir ver o Pelé. Olha aí, o LucasFurti, mandando uma raid. Ô, Lucas, muito obrigado pela raid, meu amigo. E tá chegando aí do Lucas, que é o Bold Minivolt, né? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Pra quem não me conhece ainda, eu sou o TELinha. Faço live jogando Fall Guys. Tô jogando aqui junto com a comunidade. Desejo um ótimo sábado. Tá à vontade. Valeu, Lucas. Eu chamo o Lucas... O Bold Minivolt de Lucas, porque foi o primeiro nick que eu conheci ele. Então é difícil mudar, né? Obrigado, viu, Bold? Você é demais, mano. Tava jogando aquele Fall Guys também. Ganhando muita coroa. E quem tá chegando aí do LucasFurti, fica à vontade. Valeu mesmo, Lucas. Um bom sábado pra você, meu amigo. Ops. Agora eu me atrasei, hein? Agora que eu quero ver. Você vai dar tempo. Eu acho que não dá mais, não. Dá zero pra ele, chat. Dá zero pra ele. Mas que barbaridade. Ainda tentei, né, Thorzinho? Ainda tentei. Mas não fui. Ganque do LucasFurti. Você viu, Thiago? GG demais. Obrigado, viu, Lucas. Mais uma vez. Sempre te desejo aí uma... Uma excelente... Um excelente final de semana e boas partidas. O... Gabriel, a gente joga aqui na live o principal. Personalizada, não. Agora eu quero ver, ó. O Atrox vai ter que representar o PC agora, hein? Vamos lá, Atrox. Tá na sua mão. Bom, como vai ser salto espetaculares, eu vou aproveitar pra ir no banheiro também rapidão. E já vou pagar aqui o patrocínio que eu recebi do Santiago. Obrigado, viu, Santiago, meu parceiro. É agora. Bora lá. Boa sorte, Atrox. 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 O que que eu perdi? Já acabou. Deu tempo nem quase de ir no banheiro rapidão. Ah, bateu. Entendeu. Acontece, acontece. O famoso bodyblock. Né? Boa tarde, Fernandes. Como é que vai você? Tudo na paz? Vamos lá, chat. Vou fazer contagem. Iniciando contagem regressiva. Servidor América do Sul. O show principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Agora. O que eu quero ver? Vamos comer aquele pãozinho com mel. Para dar aquela... Aquela energia. O que eu quero ver? Aquela energia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas eu acho que foi só esse lobby. No próximo vai dar mais sorte. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já reparou que está caindo bem menos mapas de time? É só porque eu falei também, agora a gente vai caindo de time e eu vou perder, mas fica vendo. Mas está caindo bem menos, né? Hoje só caiu uma vez o mapa de time, que foi o Rock'n'Roll. Única, única, única vez. É muito legal ficar desmaiado, né, Gilex? Exatamente. Também gosto. Está melhor, né? Porque aí a gente depende mais de nós mesmo. Não é ruim os mapas de time, eu gosto até. Só tinha que tentar deixar um pouquinho mais equilibrado. Ou colocar a gente no time que ganha, né? Exatamente. Isso não é só para demais. E aí Vamos lá. Ih, tadinho. Não colocou combustível no foguete. Não conseguiu voar. Não conseguiu voar. Essa que é a grande verdade. Vinizinho, obrigado Vinizinho pelo follow, Deus abençoe. Tudo na paz Vinizinho. Nossa, achei que não ia cair ninguém mano. Geralmente quando acaba o mapa, né, faz um tom, só caiu cinco. Essa foi da hora, né, branzeira. É assim que se faz. A Angelex que não gosta que eu dou o peixinho ali, né, Angelex. Perigoso também. Será que eu consigo pegar esse dourado já de primeira? Não, mas... A gente vai ter colocado um cardinho assim pro lado. E ter tentado. Bem mole. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. FG. Brian Zera, muito obrigado pelo seu follow. Que Deus te abençoe. E Léo Mito, obrigado pelo follow. Boa tarde, né, Léo Mito? Como é que vai você todo na paz? Deus abençoe, meu amigo. Se eu nunca gastei uma coroa, nunca, Tobias. Nunca, nunca, nunca. Eu tenho todas as coroas do jogo. Todas que eu ganhei, né, no caso. E não gastei nenhuma. Eu não tenho nenhuma skin com coroa, nada, nada, nada. Talvez eu seja, talvez, né, um dos únicos jogadores que nunca gastou uma coroa dentro desse jogo. Talvez. Pelo menos na minha rua. Amanciante, obrigado pelo follow. Deus abençoe e tudo beleza. É porque como eu não uso skin, não dou bola pra skin, aí eu não gasto, não uso. Só fora de live, Léo Mito. Em live eu faço o show principal só. Sabotagem e atrox. Já que esse mapa, às vezes, sabota mesmo. A Mário também, ó. Só faltou um. Essa, e olha o tanto de jujuba nessa final. Oi, meu Deus. É um susto, Lipe. Que isso, Lipe. Muito obrigado, viu, Lipe? O que você vai ganhar aí de prêmio? Ó, Lipe. Muito obrigado pelo seu prime game aqui no canal. Vou pedir pro chat te mandar uma chuva de love. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, viu, pela força. Você ganhou um VIP de 30 dias, meu amigo. O primeiro sum que você dá e já ganhou um VIP de 30 dias. Muito obrigado. Valeu mesmo pela força. Terminando aqui a partida, eu vou te apresentar uma sacote da live. E você vai estar participando de uma roleta valendo um control. Pra ativar na Steam ou na app que você escolhe. No valor de R$129,90. E eu já te mostro. Muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida. Valeu mesmo pela força. Uma honra receber o seu prime. Tem uma escolhida aí. Uma sacote, é. Nossa, uma sacote. Vai te cobrar o aluguel, hein, Lipe? Cuidado com ele. Essa que é a grande verdade. Nossa, e todo mundo ficou na mesma plataforma em chat. Não tinha como ser pior. Ou mais difícil, né? Meio que tô indo aqui na fé. Pra não tomar um body block. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, cada um pega um espacinho. Vamos lá. 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 Bela barra tarde pra você. Muito obrigado pelo seu Prime também de 9 meses, Bial. As coisas daqui tão o melhor agora que você chegou. Um beijo que gostoso no seu coração. Que Deus te abençoe e nove meses pagando o aluguel, né Bial? Olha lá. Você também. Vem aqui no Pellore. Vai pagando o aluguel já. Vai pagando esse aluguel. Vai pagando esse aluguel e você ganhou 100 refrescos já da roleta. e você pode ir farmando esse refresco para gastar lá na lojinha. Muito obrigado, Bial. E você também vai concorrer esse control no valor de R$129,90 nessa roleta maravilhosa. Muito obrigado, Bial. Deus abençoe. E vamos de mais, hein? Para jogar comigo, Olip, é assim, ó. Você vem aqui nas opções do jogo. Coloca América do Sul, servidor. E deixa o show principal ativo. Aí eu vou contar de 5 a 0 e vou falar bora. De 5 a bora, né? A hora que eu falar, você aperta. Geralmente com 2 segundos antes. Aí a gente tem a grande chance de cair junto. Vou te mostrar como é que se faz, ó. Valendo já, hein? Iniciando a contagem regressiva. O servidor é a América do Sul e o show principal. 5, 4, 3, 2, 1, bora! Quero agradecer aqui também o patrocínio da Angelex. Angelex, muito obrigado pelo seu comercial de 30 segundos. Vou pagar agora a minha parceira quanto carrega. Vou até as 2, Samuel. Até as 14 horas, horário de Brasília, onde o Anark mora, né, Anark? grande amigo. Grande amigo. E aí, Sanark? É, vai e aí? Te vê. Vamos lá. Bial, em relação ao Prime, tá tranquila, tá? Com Prime ou sem Prime, você sempre será muito bem-vindo aqui no canal. E a única coisa que vai mudar é que você não vai estar na roleta, né? A única coisa, porque do resto não muda nada. Pode ficar tranquila. O Call é do... Como é que era aquele jogo mesmo, mano? Inclusive, você jogou ele, né? No live. Era o... Era um de terror. É muito bom, por sinal. Cansei. Vou descansar. Vamos aí. Cansei. Dá uma descansada, chat. Acabou com a brincadeira. Soma. Muito bem lembrado, Anark. Jogaço. E o... Eu não vi se você chegou a responder o... Do Resident Evil 8. Se você vai jogar. Não sei se você conhece o Deco Maya. O Deco Maya vai jogar hoje à noite. Pra quem acompanha também o canal do Deco Maya, hoje ele vai trazer o Resident Evil 8, né? Ganhou de presente da Capcom Brasil. Vai fazer o review do game. Ah... Mas certeza, Anark. Vem cá, Demo. Você chegou a testar a Demo? Ele tá bem otimizado, viu? Muito bem otimizado. Eu acho que ele é mais leve que o DVD. Pra se falar a grande verdade. E aí, Thiago? Porê? Eu estou bem, graças a Deus. E você? E passou, hein, Inns? Então, eu acho que você deve estar que nem eu, Anark. O meu também já tá começando a querer ser trocado. Eu tô guardando um dinheirinho. Eu ia comprar esse ano, mas infelizmente o preço ainda não tá adequado. Mas logo, logo, se tudo der certo ano que vem, eu já quero colocar um processador um pouco melhor aqui. Porque o PC não vai aguentando mais, né? Boob Stars. Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Tudo na paz, Booba. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Tá vendo que tá nevando agora no mapa? Essa foi uma das mudanças. Dois mapas novos, incríveis. Um se chama Escalada Fatal. Se você achar o Rei da Montanha difícil, o Escalada Fatal é impossível. E botões frenéticos, que é o outro mapa que saiu, que é X1, de apertar um botão. Tem vários botões espalhados num espaço pequeno. E aí quem apertar mais vezes o que acende ganha. É X1. Muito legal. Fora outras melhorias como o crossplay, agora o Playstation joga com o PC. Quem é do Playstation fica com o controlinho ali no nick. E as demais informações, que são bastante, são detalhes. Tá no exclamação update. Lá no Twitter, na loja oficial lá da Steam. Ana, muito obrigado pelo seu follow, Ana. Deus abençoe. Tudo na paz, Ana. Meu Twitter é TelinhaGG. Valeu, Bial. Por enquanto não, Silva. Só Fall Guys. Então, o Thiago, tá bom ainda. Não, ele tá só... Pra jogar Fall Guys aqui, nem parece que eu tô em live, pra falar a verdade. O problema é quando eu pego, por exemplo, eu gosto muito de jogar o GTA. Eu gosto muito de jogar com o modo de polícia. Não é roleplay online, é offline. É um modo, vários scripts. Aí ele já não tanca. O GTA fica com 20 FPS. O PC esquenta. Você sente que ele tá puxando muito e não dá conta. Mas atualmente, pra jogar esses jogos assim, tá bem de boa. Mas às vezes dá uma sobrecarregada, que eu sinto. Ah, eu fiz besteira. Eu também, ô Endis. Eu sofro bastante no novo Escalada Suja lá. Que é o Escalada Mortal. Inclusive, eu recomendo jogar o novo Show, né? Que é o Junto e Misturado. Que acha a partida muito rápido. Vai cair com mais frequência esse mapa. É bom pra treinar ele. Ele tá difícil mesmo. Muito difícil. Vai cair. Fica tranquila, Bial. Eu acredito. Nossa. Tá muito bem, meu Thiago. Da hora. Mas onde que foi que você conseguiu esses valores? Onde eu pesquisei foi na Kabum, né? Geralmente é onde eu consigo comprar no melhor preço. Na hora certa, claro, né? Kabum você tem que ser esperto. Tem que ficar de olho nas promoções. E pagar a vista. Que compensa muito. Esse microfone aqui, ó. E é, tipo... Hoje ele é muito hypado, né? Na época que eu comprei, comprei no lançamento. Ninguém usava ele, basicamente. Comprei quando lançou. Eu tenho a nota fiscal dele. Eu paguei 500 reais nesse microfone. Eu posso vender ele pelo dobro hoje em dia, basicamente. Então você tem que saber a hora certa de comprar. Boa, Mark. Não, pior que o Fall Guys tá difícil, mano. Tá muito difícil jogar Fall Guys hoje em dia. O pessoal tá muito tryhard. Boa, Luizinha. Isso aí, já pegou a mãe, então. E aí, Corvo? Boa tarde. Tudo na paz. O 3600? Eu te aguou por ele. Tem quantos núcleos? Eu tô querendo pegar um que tem... Acho que é 8, né? Físico. O meu atualmente tem 4. Nossa. Físico, né? Aí ele vira 8 com o virtual. Mas 4 é muito pouco. 6 núcleos... Eu acho pouco. Ô, Thiago. Pra fazer um investimento desse. Sabe por quê? O meu é 4, núcleos. Eu no mínimo teria que dobrar. Era o meu mídia de opinião. Eu teria que ir pra 8, no mínimo. Pra sentir a diferença. Mais 2 eu sei que vai fazer, mas... Já que vai gastar um dinheirinho... Eu acho que já tem que gastar pra não trocar mais. Igual esse aqui, ó. Eu comprei esse PC... Em 2017. Tô com ele até hoje. 8, 9, né? Faz uns 5 anos. Tá bom. Mas tá... Querendo já aposentar. Mas eu também vou de Ryzen. Quando eu for mudar. O Freak, eu não sei, mano. Tem que ver lá no rank. Eu realmente não sei. E aí, Lequinho. Como é que vai, meu amigo? Tudo na paz? Ai, Lubinho. João Master. Boa tarde. Sim, também. Eu vou mudar a placa-mãe. A memória RAM. E o processador. E aí, talvez... Esse aqui eu faço esse atual como... O PC de renderização, né? Eu extremo por esse. Aí eu fico com o novo só pra jogar. E esse que eu uso atualmente, ele vira... O da Live. O segundo PC. Opa, Bial. Vai ser muito importante essa ajuda, hein? Vai ser muito importante. Que amanhã... Vai ser bom. Amém, Lequinho. Que Deus te ilumine... Digo, digo. Que Deus te ilumine também, meu amigo. A gente tava falando de você agora há pouco, Lequinho. Falando bem mal. Perdão. Bem, bem. Perdi. Tô fora, chat. Agora que é só na misericórdia. Essa que é a grande verdade. Ou não, né? Porque eu já percebi aqui que as frutas estão tryhard pra todo mundo. Não é só pra mim. Ah, agora me eliminou, Lequinho. Aí você lançou a brava aí no chat. Não tem como passar, não? Isso aqui? Tipo, ela... É um ímã, rapaz. É um ímã. Onde você vai, ela vai atrás. Minha única chance é aqui agora, ó. Era aqui. Já era. É... 23. Obrigado pelo follow. Deus abençoe, tudo beleza. E eliminou mesmo, né? O Lequinho. Zicô, mano. E aí, Discret? Como é que vai você? Tudo beleza? Ah, lá. Olha o mapa. Tinha que ser o rei da montanha. Justo quando eu sou eliminado, né? Ah, sabotagem é demais. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de confronto e sabotagem. Olha aí, o Cristão Gamer. Boa tarde, Cristão Gamer. Como é que vai, meu amigo? Tudo na paz? Passou ninguém da live, né, chat? Passou ninguém. E aí, Dudis? Como é que vai você? Beleza? Bora. Ah, não, Lequinho. Vou te falar, viu? Me zicou demais. Oh, Bial, olha só que... Não, fica tranquila. Pode ficar tranquila. Eu sei que essas coisas acontecem. Acabei de ler aqui o seu texto. Eu desejo que eles possivelmente vão ficar bem, ou se já não estão. E a hora que dá uma aliviada aí, a casa tá sempre aberta. Muito obrigado, viu, Bial? Fih Pereira. Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Tudo na paz. Vamos jogar, chat? Eu vou fazer a contagem e a gente já vai conversando. Inicendo a contagem regressiva. Servidor América do Soul Show principal. 5, 4, 3, 2, 1... Bora. Como é que é, Anark? Não sei o que é mais triste nesse meme. A música ou o flautista desafinado? Eu acho que é a música, Anark, porque o flautista desafinado chega a ser engraçado, mano. É muito bom esse meme. E aí, Mr. Abdu? Boa tarde. Beleza? Ah, não, Bial. Fica tranquila. Foca lá. Não fica com a cabeça aqui na live, pelo amor de Deus. Faz o seu compromisso. Que aí se dar tempo, aí você vence. Se não, eu quero te atrapalhar lá, pelo amor de Deus. Ah, ele aumenta 200 GHz, né? O Thiago. E ganha mais dois, né? Dois físico. O físico eu acho mais importante do que o lógico, pra falar a verdade. Já ajuda? Muito. Ah, vai ficar tudo bem. Tô torcendo aí, Bial. Tô torcendo. É... Blastro Shorskoski. Muito obrigado pelo follow. Deus abençoe você. Tudo beleza? E aí, Dani Alves. Tudo na paz. Então, eu tô querendo pegar o Thiago. Exatamente o 9. É o 9 com... Quantos núcleos mesmo? É o 8. Acho que é 8 ou 12. Não, acho que é 8. Acho que é 8. Não é 8, não é 12, não. 8 núcleos. É o 9 e alguma coisa. Não é o de 5 mil reais, não. É o que tá mais ou menos na casa de 3. Porque aí eu vou ficar com o processador e aí... Vai. Uns 5, 7 anos faço. Eu geralmente faço assim. Eu gasto. Eu... Eu... Eu geralmente guardo dinheiro e uso o que eu tenho, até não aguentar mais. A hora que eu vejo que ele já tá fraco, aí eu já compro o top, entre aspas, né? Um abaixo do top, o que tá com o melhor preço, e começo a voltar a juntar dinheiro. Pra, tipo, fazer uma troca de 5 a 7 anos, mais ou menos. Não dá conta, não. Ô, dudes, valeu aí pela companhia, mano. Num Vifric? E aí, Andrei? Salve. Exato, Thiago Puri. A vista, né? Principalmente nos sites e a própria Kabum mesmo. Você olha lá, o processador tá 3.800, né? Se você comprar ali parcelado. Mas aí você compra ele numa vista 3.300. É muito mais vantagem. E fora que você não fica endividado também. Mas aí você tem que ralar, né? Trabalha, guarda o dinheirinho, nem que seja assim por mês. Porque a hora que dá um ano, você já tem 1.200. Em 3 anos, você vai ter 3.600. Em 4, 5 anos, você já vai ter o valor pra comprar um PC novo. Ou um console, né? Novo, geralmente. Fica tranquilo, Lipe. Às vezes dá um pouquinho de trabalho cair junto. Mas se você acertar o time da contagem, a gente cai junto. Saiu, Cristão. Só que a desvantagem da personalizada é que não ganha coroa, né? Essa que é a grande verdade. Exato, Tiago. E aproveitar o melhor momento, né? V-dólar. V-promoção. Você tem que ir meio que admirando, sonhando, né? Com a peça. Na hora que for a hora certa, você pega ela. Olha o tanto de telinha na partida. Vamos lá, um telinha tem que ganhar, hein? Agora que eu quero ver. Ó, eu vou tentar fazer... Eu não sei se eu faço essa tentativa. Eu vou arriscar, chat, vai. Errei. Se eu tivesse acertado e pegado um pirulitinho bom, eu ia chegar aqui em primeiro. Só que não desse jeito. E é um tiro. Não conta, Kawa, personalizada nenhuma conta coroa. É só fora de personalizada. Porque se você faz a personalizada, você fala assim, ó. Todo mundo, me deixa eu ganhar. Aí você vai pegar um cara só pra ganhar coroa. Aí ele vai formar... Não é justo. Então a personalizada não tem coroa. E eu acredito que não vai ter. Vai continuar não tendo. Seria mais pra juntar a galera, entrar no Discord e ficar brincando juntos lá. Agora, pra quem gosta de ganhar coroa, tá juntando coroa, aí tem que jogar jogar o show principal mesmo. Sem ser personalizada. Aí que eu quero ver. Sim, ô Mr. Abdu. Dependendo do modo, você precisa ao menos atingir uma quantidade de jujubas. Aí você conseguindo a quantidade de jujubas... Aí você pode escolher qualquer mapa. E aí, Kauê! Salve, meu amigo! Tudo na paz? Aqui, Bial. Esse aqui, ó. É uma variação do mapa. Não sei se você já percebeu a diferença. Eu não vou nem arriscar usar essas plataformas. Eles trocaram, né? A ordem. Não! Não! Psss! 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 Olha aí! Quase que o Guigui leva, hein, Guigui? Quase que eu ia em primeiro. Eu treinei isso ontem, o Aatrox. Eu achei que é... Principalmente ali na primeira. Você pode ir no... Eu achei que foi realmente a melhor solução. Você pode ir contra ela, só que você espera ela te levar. Aí depois na outra, você pode ir na direção que tá. Eu fiquei treinando várias vezes, tava jogando muito. Então, por enquanto, eu achei a melhor. A que dá mais sucesso. Ou um Playstation também, né, Priscila? Agora pode jogar nos dois. Boa, calma. Isso aí vai farmando. Bom, Marcos, exatamente isso. Chegou o Crossplay. Só que não dá pra convidar de outras plataformas. É isso mesmo. Aí pra cair junto, a gente usa a contagem, né? Aí a gente consegue identificar, ó, quem é do Playstation com esse controlinho em cima do Nick. Então, eu estou no PC e quem tá com o controle é do Playstation. Aí a gente faz contagem e cai junto. É uma chance, né? É uma forma de conseguir cair todo mundo junto. Aquela palminha de deboche é sensacional, mano. E aí, Andrei? Sim, o Gustavão. Em breve vai sair no Switch e no Xbox. Aí que eu quero ver. Todo mundo junto jogando. Acho que quando eu sair pras demais plataformas, vai ficar bem difícil de sniper. Mas vai dar pra sniper. Tem como. Ai, meu Deus! Que susto, GamerCat. Ô, meu amigo. GamerCatGift é da Tire um subto Priscila MMM. Bem heavy give em 28 gifts subs in the channel. Ô, louco, GamerCat. Muito obrigado, viu, meu amigo. Uma honra poder ser ajudado aí. Uma pessoa tão incrível como você. GamerCat, chat, que acabou de mandar um presente. Esse foi o 28º. A sortuda aí foi a Priscila. Priscila, você ganhou um sub aí do GamerCat, chat, uma chuva de love. E, ó, eu vou te cobrar um aluguel, Priscila. Amanhã quem vai pagar aí é o GamerCat. Nem que fosse num Pelórim. Vá pagando o aluguel já. Pagando esse aluguel. Inclusive, você ganhou um prêmio 500 refresco da roleta. E você também já vai estar participando deste sorteio incrível. Valendo um control pra ativar aí na Steam ou na Epic. Muito obrigado, GamerCat. Um beijo. Seu coração que Deus te abençoe imensamente, meu amigo. Como é que vai você, GamerCat? Tudo na paz? Ah, está sem gravidade. Valeu, Bial. É, é porque, Bial, tem essa mudança aí. Os mapas, o gelo fino e o passinho falso, estavam gravidade. Tiraram a gravidade, né? Então você pula, você vai lá pra cima. Bum! Aí você demora a cair. Por isso que eu falei isso. Porque a maioria das vezes está caindo com. Ou sem. Não sei. Agora. Ah, o GamerCat. Graças a Deus. Aqui, melhor do que eu mereço. Sempre muito feliz de ter pessoas como você, né? Participando, ajudando aqui. Inclusive, a gente bateu a meta, né? De sub, graças a você ali, ó. 3 de 3. Tenho que arrumar esse layout. Eu mudei. Mas eu não vi que ficou tão desequilibrado ali, né? Já vou dar uma arrumadinha. Muito obrigado, GamerCat. Deus abençoe. De coração. E vamos aí, curtindo Fall Guys, né? Esse jogo aqui está cada vez mais legal. Cada vez mais difícil e disputado. Agora já é aquele momento da gente começar a pensar ver pra onde vai ficar bom. Onde vai ficar ruim. Tem um monte de telinha lá na outra ponta, ó. Quero ver esses telinha. Eles vão arrumar. Aqui está horrível de ficar, hein? Já era. Que ganho em um telinha, pelo amor de Deus. Ah, que mancada. Te sujou, Guigui? Ele te sujou, meu amigo. Mas pra mim você ganhou. Vou te dar um GG. De qualquer forma. Ah, que mancada. Faz parte, Guigui. Faz parte. Usou a cor azul. Se prepara pra ser segurado. Não, não atrapalhou não, Maria. Eu te atrapalhei lá, pelo amor de Deus. Imagina. Não é se fosse sem saída ali. Bora lá de contagem? Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sun. Puxou o principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Faltou só a coroa, né, Cauê? É o mais difícil. Essa que é a grande verdade. Parol Santos, muito obrigado pelo seu follow. Eu acho que você seguiu ali na hora que eu tava na final. Ou eu não preciei atenção. Obrigado pelo follow. Que Deus te abençoe. Desculpa a demora. Oi, Discord. Como é que vai você, meu amigo? Tudo na paz? E Didi. Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Tamo na mesma, te salvamos, hein? Aí, Lipe. Bora. Boa tarde, Carol. Tudo na paz? Ó o Bob aqui. Graças a Deus ir contigo. Pode ser, ô Felipe Guimio. Pode ser. Uma ideia. Ou a gente marca um dia específico. Ou a gente coloca uma meta. Pode ser. Ou vou pensar mais sobre isso. Tem que amadurecer essa ideia ainda. Ó o Joberval aqui na partida, ó. Brotou do nada o Joberval. Não sei se ele está na live. Mas já tá aqui na frente já. Nossa, tá cheio de telinha, mano. Agora até eu tô confuso. Faltou de telinha? Ah, agora que eu quero ver. Tô bugado. Ah, é, ó Bial. Ô chat, se alguém tiver guitarrinha aí, faz perto do Joberval. Que ele curte uma música. Coitado. Eu tirei, Bial, minha guitarrinha. Mudei o Zemort. Eu vou mudando com o tempo. Vamos lá, hein, telinha, ó. Tamo um, dois, três, quatro. São cinco telinhas. A nossa chance de ganhar tá em cinco. Vamos representar, hein, telinhas. Vamos lá, hein. Alar o Joberval. Fala dele. Fica tranquilo, Joberval. Pianinha a gente faz, ó, pianinha. E aí, Caio, Nini. Boa tarde. Tudo beleza? Ah, a ideia é minha, né, Bial? Sim, faz de conta. Aham. Mentira. Mentira. Não, nunca. Aí é que tá, Joberval. Mas é claro que não faria. Opa! Olha o patrocínio aí chegando do Nick. Obrigado, Viu, Nick, pelo patrocínio. Terminando aqui, eu já passo na... No finalzinho. Obrigado mesmo, meu parceiro. Só uso quando eu tenho certeza que o negócio vai mandar pra frente. Mas, ao contrário, eu nem arrisco. É bem troll agora. Não, 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 não. Ó, o Joberval já ficou em primeiro. Tobias, meu irmão. Ó, um tanto de telinha. Vamos bater uma print bacana. Vamos lá. Todo mundo mandando um emote. Põe isso aqui lá no nosso Instagram, hein? O clã do telinha, ó. Batendo várias fotos, que depois a gente escolhe uma bacana. Bora, bora, bora. Vai. Aí, rapaz. Ficou um ali. Ah, ficou um, tadinho. Aí, é que tá. Mas valeu a print, valeu a print. Vai aparecer lá no Instagram. Rindo com respeito. Pelo amor de Deus, né? Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Que vergonha. Então, eles mudou, Robial. É... A direção. Então, pode ser que quando você pular, ele te joga pra trás. Tá perigoso usar. É, foi o Tobias. Ô, Tobias. Fica tranquilo. Que a gente vai representar você aí. Pior que eu também quase fiquei ali. Tava uma legal, mano. Conheça pra você, Tobias, em homenagem. Eu não acredito que eu não peguei o checkpoint ali. Sabotado. Eu acho que eu não passo mais, não. Não deu o checkpoint aqui pra mim? É só na misericórdia. Ah, lá. Eles mudaram também a... O timing daquele... Soco. Tem uma vaga aí? Vamos ver como é que tá. Ih, rapaz. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É sua. O anúncio é agora. Desculpa, meu parceiro Nick. Eu esqueci. Me lembra. Eu sou muito bom pra esquecer. Pagar agora. Pronto, começa a outra. Obrigado, meu parceiro. Boa tarde, Cadibéu. Tudo bem? Graças a Deus e você? Não, Nick. Não, Nick. Só fora de live. O Igor tá aí também. Vamos lá, hein. Tô começando pros telinhas agora. Joga avogás também, Cadibéu? Eu não sei se a gente aprecia essa trilha sonora. Eu não sei se a gente aprecia essa trilha sonora. Esse é uma patatrá hard, né? Ó, agora só sobrou um... Quem que é? O Wild Golden Gamer, que tá no PC. Cliposo, Alex? Bora. Eu vou postar essa foto, se der o clipe também, lá no Instagram hoje. Eu jogo avogás todo dia? Boa, Cadibéu. Joga no PC ou no PS4? Ou no PlayStation 5? Ah, é o T. O T. Representa, hein. Porque o original aqui tá... Tá fraco. Tá dando muito certo, não. Vamos lá, hein. Vou fingir que é eu. Se ganhar. Eu falo que é brincadeira, viu? Ti, vai lá. Já que o Telen original não ganha, a gente ganhou a reforça aí do Ti. E vai tentar representar aí, ó. Sério, Super Ball? Boa! Aí a gente jogou aquele try hard que você gosta, né? A skin do Telen. Ah, ela traz sorte. Às vezes, né? Valeu pela... Pela homenagem, ô... Jogo do Telen. Pô, Dud, se fica à vontade. Levou uma DLC, olha aí. Além de ter ganhado, né? Que isso aí aumenta a moral. Ainda levou um prêmio em dinheiro. GG demais. GG demais. Perdão. Nossa, deu uma melhorada boa, né? Na câmera de spec nesse mapa. A sensação que dá é que é como se você estivesse quase meio que jogando mesmo, ó. Antes era muito estranha a câmera. O Sir Master, eu tô jogando com o chat. Esse aqui, por exemplo, é o Ti. A gente sempre joga com a comunidade. Olha o Kaon aí também, ó. Ah, e o Ti fechou. Bem. Ela teou, confio, hein? E Sir Master, obrigado pelo follow. Deus abençoe, fica à vontade. Já deixa configuradinho aí que a gente vai jogar mais uma aqui. Juntos. Não deu, hein? Eu acho. Eu achei que ele ia ganhar. Ah, talvez você tenha entrado já, Olipe. Mas eu vou te dar permissão lá, fica tranquilo. Terminando a live, eu já olho lá o VIP que você ganhou. E o Discord também, já deixa configuradinho pra você. América do Sul. Vamos lá, chat. Bora jogar. Iniciando contagem regressiva. Servidor América do Sul. Show principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. E tava segurando, Tati? O cavaleiro? Aí é lingolingo. Ah, essa aqui é a grande verdade. Eu tô achando que tá achando muito rápido essas partidas, hein? Walter Matias, obrigado pelo follow. Deus abençoe, tudo beleza? Ó, o Cauã conseguiu. O Joberval também, ó lá, ó. A Mari também. Vocês que tão me enchendo rápido. Sim. O Beal. Não, 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 não. O Tela Azul é do passe, da quarta temporada. É o item da quarta temporada. Tem que... Ixi. Passou mal. Tô parecendo um boneco de posto. Desengonçou tudo. Desengonçou tudo. Desengonçou tudo. Desengonçou tudo. Duque. Tá interessante essa variação com essa galera jogando. Ops! Me precipitei. Olha a Mari, que gracinha. Obrigado Mari. Vou tentar ajudar aqui também. Espero que tenha que ajudar o lado do DK. Só mais um pouquinho eu tenho que sair daqui. Pronto. Vamos embora senão eu não classifico. Enquanto uns sabotamos a gente ajuda Mari, o bem vai sempre prevalecer. Pode acreditar nisso. Conseguiu Renan, parabéns mano. Tô na busca aí dele também. Tô chegando na parte de baixo dele. Ah, é verdade né Tati. Ele segurou o Gui Gui. Agora que eu caio a ficha. Deu um delay aqui pra mim agora, na minha mente. Agora eu caio a ficha. Exatamente, o justiceiro do bem Mari. Lembrando que vai ter sorteio daqui a pouquinho hein. Pra quem tiver aí na live. Todo mundo vai poder participar. É um jogo de quase 30 reais. E eu já vou mostrar pra você. Marica do Sul, Souza. Acha bem mais rápido Marcos. Desculpa a demora aí em responder sua mensagem. Tá muito mais rápido. Tá uma delícia agora. E mais difícil também de jogar né. Que a galera do console joga muito bem. E ai que pizes. Como é que vai você? Tudo na paz? Boa tarde. Ai que demais mano. O Gás é bom demais. Sério Lipe? Olha aí que bacana mano. Uma honra. Ser representado aí por cada um de vocês. Ping Pong. Ideal Ping Pong. Exatamente. Saideira Mari. Fazer o sorteio. Hoje não pode. Eu não posso sair daqui enquanto não fizer aquele sorteio. Que amanhã. Eu vou trazer um novo jogo. Sabe uma coisa que eu senti. Que tá bem mais rápido. Carregar os mapas. Ele termina e já começa outro bem mais rápido. E já. Angilex. Quatro horas já estamos. Não. Daqui dois minutos e doze segundos. A gente completa. Quatro horas já. Interruptas. E amanhã vai ter mais. Amanhã das dez às duas. E amanhã vai ser especial hein. Quem chegar aí às dez vai saber. O motivo de ser especial amanhã. Não fala não em moderação. O que que é? Deixa eles virem ver. E aí Miguelzinho. Boa tarde. Ô Miguelzinho. Nota dez né. Ou onze. Onze de dez. Espetacular. Como eu diria o PC muito ruim. Extra originário. Você não tá jogando não Miguelzinho. Esse update. Olha que bacana pessoal do console. Aqui junto ó. É assim que se faz. É algo que a moderação vai ter que trabalhar muito né. Agora que eu quero ver. E aí Fermo. Tranquilo. E contigo. Acho que só para moderação. Que a surpresa não é muito boa. Ai meu Deus. Mas é isso né. É a vida. Isso é claro. Não Miguelzinho. Personalizado ainda não. Eu acho que eu nem animo. Pra falar a verdade. De jogar personalizado. É por conta da coroa né mano. O tempo tá curto demais. Pra gente poder jogar. Não tá fácil. Já ganhar a coroa. Vai lá Alip. Representem. Traz essa coroa pra nós. Eu já fiz a minha parte hoje. Já trouxe uma. E aí eu vou dar uma treinada. Depois de mais a tarde. Se eu dar conta né. Não conseguiu Fernandinha. Nenhuma vez. Será? Ele joga no Playstation né. Tem que ver as vezes o delay da live. Troca a resolução. Volta pra quem estava assistindo. Cai e tira o delay se tiver. Deu ruim. Deu bom. Misericórdia funcionou. Agora deu ruim. Ai. 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 Eu vou cair. Ei. Ai. Que burro. Dá zero pra ele. SP Gamer, obrigado pelo follow, Deus abençoe, tudo beleza? Aí é que tá, Mari Lurk, ah essa é a minha moderação Ah essa é a minha moderação, tem que rever isso Mari Lurk torceu pela derrota e se juntou aos outros 569 Caiu na tela do Joberval, eu nunca vi o Joberval perder esse mapa Lancei a brava Nunca vi o Joberval perder essa Não tem como perder não né, o Miguelzinho, também acho, o Gustavão já levou É dele, chat Já vou até mandar aqui o GG Eu acho que a gente facilitou a vida dele né Nunca foi tão fácil ganhar Tá vendo o Joberval? A gente falou, a gente falou, nunca vi você perder nesse mapa Todos aqui falaram, todos aqui falaram, nunca vi você perder Inclusive eu mandei o Joberval É, eu sou a brava, é dele mesmo, o Genex, boa Joberval E aí Nevis, como é que vai, beleza? É, fala do Joberval Nunca vi ele perder esse mapa em live aqui com a gente E aí E aí E aí E aí